Quem quer adotar uma criança ou um adolescente muitas vezes chega cheio de expectativa. Então tem que lembrar que tanto quem quer adotar como as crianças já passaram por muita coisa, carregam muita história, muita bagagem. Vamos ouvir mais uma vez a Carla Floriano sobre isso. É muito interessante como eles chegam até a vara buscando ingressar com a ação de habitação e adoção porque é claro que a expectativa vem nas alturas. São pessoas desejosas, com desejo profundo, genuíno de serem pais e mães, de ampliarem sua família, de viverem essa experiência da maternidade e da paternidade, mas que já viveram aí uma trajetória frustrante de tentativa, de tentativa de uma gestação natural ou de fertilizações que não foram bem sucedidas. Então também tem uma bagagem de sofrimento que impulsiona essa expectativa. Por isso que a gente fala tanto dessa questão de se preparar. Então você tem que viver um luto da maternidade biológica que não aconteceu ou da paternidade biológica que não aconteceu. Viva! Trabalhe esse luto. Você tem que viver um luto de outras demandas que precisariam viver. Vivam! Trabalhem as suas demandas subjetivas para poderem chegar na maternidade e paternidade para a adoção focados, claro, em atender o seu desejo de aumentar a sua família, de ser pai e de ser mãe, mas também conseguindo olhar a expectativa daquela criança e daquele adolescente que também viveu demandas de sofrimento ao longo da sua existência e que também tem expectativas com relação a esse pai e essa mãe de cuidado, de atenção, de aceitação. Então é um encontro de expectativas que precisa muito ser olhado, precisa muito ser trabalhado. Carla, obrigada, viu, por ajudar a gente a entender. E quando ela fala em encontro de expectativas, Gabi, você sempre fala sobre a expectativa que a gente tem em cima de outra pessoa. Quando a gente está falando de adoção, esse encontro de expectativas pode ser muito perigoso às vezes também, né? Pode, porque quanto maior a expectativa, maior é a possibilidade de a gente se frustrar. As pessoas não são o que a gente deseja, elas são o que elas são. Então acho que a gente pode ter uma expectativa mais geral, assim, uma expectativa de construir uma relação de muito afeto, uma relação de amor, uma relação de respeito. Se a sua expectativa for a construção de uma relação de respeito, enfim, acho que é mais fácil de você conseguir satisfazer. Mas tem que tomar cuidado e se conscientizar do que é você e a sua expectativa e o que é o outro para que vocês consigam trabalhar e eventualmente encontrar ali pontos de contato. Bom, agora olha só, as crianças que estão nos abrigos, elas percorrem um longo caminho até elas serem adotadas. Vamos ouvir agora a juíza Ana Cristina Borba Alves, da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São José, em Santa Catarina. Ela reforça que adotar é um ato de amor. Olha só. Quando uma criança ou adolescente é acolhido, quando vai para uma instituição de acolhimento, os abrigos, o primeiro dever do Poder Judiciário, da Vara da Infância e Juventude, é tentar reintegrar essa criança ou esse adolescente no seio da sua família de origem, a sua família biológica. Feitas todas as tentativas e não se logrando êxito na reinserção dessa criança ou adolescente na família biológica, nós vamos, então, procurar a família extensa. E o que seria essa família extensa? Essa família extensa seriam aqueles parentes próximos com quem essa criança ou adolescente mantenha vínculo de afeto. Não basta com sanguinidade. É necessário que haja um vínculo de afeto. O estatuto é bem claro em relação a isso. Bom, não sendo possível também a reinserção nessa família extensa, é que chegamos à modalidade da família substituta. Eu participo sempre dos cursos de pretendentes adoção que são oferecidos na minha comarca lá para os pretendentes. E uma coisa que eu realço, reforço sempre, o que vai fazer com que uma adoção dê certo ou não vai ser essencialmente o vínculo de afeto que as partes desenvolverem, os pretendentes e essa criança e esse adolescente. Porque a adoção vai ser sempre, sempre um ato de amor. Ela é um ato muito grande de amor. Um ato muito grande de amor. E a gente viu aqui nas histórias que a gente ouviu de pais que adotaram, de adolescentes jovens que foram adotados, como esse amor, a potência desse amor pode fazer essas pessoas crescerem de maneiras incríveis. Então, é muito importante. Esse programa está sendo muito importante para o assunto de hoje. Carnal, a gente tem poucos minutos. A gente viu a Ana Cristina falando que a adoção é um ato de amor. A gente ouviu o Nelson contando a história dele, uma história toda em cima de conhecimento, de educação. A gente viu também os pais que adotaram as crianças com aquelas fotos lindas. O que a gente pode concluir depois de um programa que foi tão sensível e que foi tão bonito de ver com tantas histórias lindas? Você tem capacidade de amar. Essa é uma parte importante do processo. Você tem condições pessoais, além do amor, condições pessoais, dedicar seu tempo. E lembrando que crianças são caras, independente se são de classe média, baixa ou alta, crianças são caras. Você tem amor, tem condições, você tem vontade. Você vai levar em conta que é um ser humano autônomo, que não é apenas o seu projeto ou a sua carência. Então, vai fundo. Adote. Mas é um gesto de amor, mas é um gesto enorme de responsabilidade e irreversível. E, Gabi, toda vez que a gente está falando de algo que as pessoas muitas vezes dão opinião sem saber, eu lembro da sua belíssima composição. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Não, não torra meu irmão é criação do carnal. Mas mais que isso, toma conta da sua vida e perceba que esse ato de amor impactou não só na vida das pessoas que vivenciaram diretamente. Impactou nas nossas vidas. Impactou na vida de quem assistiu. Então, o amor, ele contamina mesmo quem não experimentou a relação direta. Por isso que é tão importante. Porque ele se multiplica. Melhor vida de todos nós. Então, não só toma conta da sua vida, mas saiba que quem ama está tomando por você conta da sua vida para que ela seja melhor.